Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que ele chamou é que eu escolhi Tô pra aqui no sul, sou topo de dê Tantaria, começou, patamar na parede, na parede Passagem Eu gosto de funk, ela curte os trap Ela fumaça e carro, eu adoro os back Eu sou favela e ela patricinha Não sei porque ela posou na minha Tudo é bem diferente Passagem Eu gosto de funk, ela curte os trap Ela fumaça e carro, eu adoro os back Eu sou favela e ela patricinha Não sei porque ela posou na minha Tudo é bem diferente Passagem Eu gosto de funk, ela curte os trap Ela fumaça e carro, eu adoro os back Eu sou favela e ela patricinha Eu sou favela e ela patricinha Nós é bandido e nós não namora Uma combina com a outra Mesmo sendo diferente Uma vai pra trás, a outra vai pra frente Ela vai pra trás, pra frente Dança com a Dora direto Tem que ter o pum 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 P.K. Beijo ou tapa? Eeeeeee Pã 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 Beijo ou tapa? Já deu beijo? Beijo, beijo Tati, 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 tati Beijo ou tapa? Eeeeeee Ah não, ah não, ah não Beijo ou tapa? Beijo Eeeeeee Nenem Beijo ou tapa? Beijo Beijo Hahahaha Você tem argumento Highlander comédia Roubamo o teu Zeiss Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da Vila Highlander comédia Também roubamo o teu hype Ficou bolado faz disso Sabe? Ó cavadalho pã E uma cavada mesmo Matheus Silva que falou Olha você tá falando em mim O tamanho desse coxinho Eu tô gostando mesmo Gostou? Ó brisa Ó tá batendo água Pô porra até na transa Você no lagunza Oh porra até na transa Você no lagunza Oh porra até na transa Você no lagunza Você no lagunza Oh porra até na transa Fico pensando aqui comigo Que as pessoas podem me chamar de tudo né Menos de feio Essa eu vou ficar devendo pra vocês